2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e considera aprovada. Não solicito nada. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a senhora Lenira de Araújo Maia, pela importância do seu trabalho à frente da Diretoria-Geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Junta, secretária de Estado da Educação, publicado no Diário do Legislativo, prestando informações referentes aos requerimentos 6.338, 6.417 e 6.418 de 2020. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Presidência retira de pauta o projeto de lei 1136 de 2019, por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 1006 de 2019, em primeiro turno, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica, de autoria do governador Romeu Zema, a relatoria à deputada Beatriz Serqueira. De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafo e autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica para a implantação da via pública. Inicialmente, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. No entanto, a deputada Beatriz Serqueira apresentou requerimento solicitando a distribuição da proposição para esta Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pleito acolhido em decisão publicada no Diário do Legislativo de 26 do 10 de 2019. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma de substitutivo número 1, que apresentou. Por seu turno, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo apresentado pela comissão precedente. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1006-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer em discussão. encerra-se a discussão. Registro também a presença virtual do deputado Bartô, membro efetivo desta comissão. Em votação, o projeto, o parecer projeto de lei 1006-2019, indago ao deputado Betão, como vota? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputado Bartô, como vota? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputado Sábio Sousa Cruz, como vota? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovado. Projeto de lei 1139, em primeiro turno, de autoria da deputada Celis Laviola, relatoria da deputada Beatriz Serqueira. De autoria da deputada Celis Laviola, a proposição em epígrafe institui a política de educação digital nas escolas, cidadania digital e da outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma original, e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 138, combinado com 102, inciso 6 do Regimento Interno. Projeto de lei em análise institui a política de educação digital nas escolas, cidadania digital. Essencialmente, o projeto prevê o fomento, a aplicação dos filtros de conteúdo nas redes de escolas, a conscientização de pais e alunos sobre o adequado uso da internet e de outras ferramentas digitais. A oferta de cursos sobre o tema para docentes e a provisão de assistência em tempo real aos docentes. Algumas das medidas previstas pela proposição já são executadas, como a conscientização dos alunos para o uso seguro da internet. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, inclui entre as competências gerais a serem desenvolvidas por estudantes na educação básica, a compreensão, utilização e criação das tecnologias digitais de informação e comunicação da forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ainda de acordo com o documento do BNCC, espere-se que os conteúdos repassados aos estudantes para a aquisição dessa competência os habilitem a buscar dados e informações de forma crítica nas diferentes mídias, inclusive as sociais, analisando as vantagens do uso e da evolução da tecnologia na sociedade atual, como também os seus riscos potenciais. Por seu turno, a proteção de crianças e adolescentes em meio digital e formação continuada de docentes vem sendo objeto de atenção da rede estadual desde a gestão anterior, que mantém parceria com Safernet Brasil, organização civil de direito privado focada na promoção e defesa dos direitos humanos na internet no Brasil. A proposição pode contribuir para conscientizar alunos e pais sobre o uso seguro das tecnologias de informação e comunicação. Entretanto, considerando a organização jurídica e a necessidade da consolidação das leis, entendemos que as suas proposições seriam mais efetivas se usadas para o aprimoramento da Lei Estadual 20.629, de 17 de janeiro de 2013, que versa sobre a conscientização para o uso adequado da tecnologia da informação. Assim, apresentamos ao final deste parecer substitutivo que acrescenta à Lei 20.629, de 2013, as disposições do projeto em análise ainda não contempladas pela norma em questão. Diante do exposto, estamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1139, de 2019, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1. Faça a leitura do substitutivo nº 1. Artigo 1º, o inciso 1 do caput do artigo 2º da Lei 20.629, de 17 de janeiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação e ficam acrescentados ao mesmo artigo os incisos 6 e 7 a seguir. Inciso 1, promover a conscientização sobre ergonomia, saúde, segurança de dados e privacidade, conteúdos impróprios, formas de proteção contra crimes virtuais e malefícios advindos do uso excessivo das tecnologias de informação e comunicação. Inciso 6, promover ações direcionadas aos docentes sobre a utilização adequada das tecnologias de informação e comunicação, a adoção de medidas de segurança no ambiente virtual e a identificação e prevenção de casos de cyberbullying. 7, conscientizar os pais sobre os malefícios do uso adequado das tecnologias de informação e comunicação e sobre a importância de aconselharem seus filhos sobre esses malefícios. Artigo 2º, essa lei em vigor na data da sua publicação. Os colegas parlamentares, este é o parecer. Em discussão... Encerra-se a discussão. Em votação, como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Deputado Sávio Souza Cruz, como vossa excelência vota em relação ao parecer do projeto de lei 1.139, que acabo de apresentar. Voto com a relatora. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Bartô? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Favorar, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovado. Registro a presença virtual do deputado Coronel Sandro. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Farei a leitura de todos os requerimentos que não são de minha autoria. Caso algum deputado queira destacá-lo para votar em separado, nós o destacaremos. Por contrário, nós votaremos todos os requerimentos em bloco. Requerimentos de autoria do deputado professor Clayton requer que seja realizada a audiência pública para debater a possibilidade da prorrogação dos mandatos dos diretores de escola da rede estadual, haja vista as dificuldades ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus. Requerimento do deputado estadual Cristiano Silveira requer que seja encaminhada a secretária de Estado da Educação pedir providências para que se realizem as intervenções prioritárias no prédio da escola estadual de Mercês de Água Limpa, município de São Tiago, cuja documentação pertinente já se encontra em análise por essa secretaria e pela Superintendência Regional de Ensino de São João Del Rey. O prédio encontra-se interditado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Requerimento também do deputado Cristiano Silveira requer que seja realizada a audiência pública para debater a urgência na realização de intervenções estruturais na escola estadual de Mercês de Água Limpa, localizada no distrito de mesmo nome, no município de São Tiago, Minas Gerais, uma vez que a escola se encontra interditada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Deputado Cristiano Silveira, o novo requerimento requer que seja realizada a audiência pública para debater o processo de municipalização das turmas do ensino fundamental no município de Ubar e o fechamento de turmas da escola estadual Coronel Camilo Soares. Deputado Betão, deputado, requer que seja encaminhada a secretária de Estado da Educação fez de providências para que a secretaria apresente os fundamentos políticos pedagógicos balizar as orientações presentes no memorando circular 14 de 2020, de 6 de novembro de 2020, que considera como desistente o aluno que não entregou nenhum PET, mesmo após um movimento de busca ativa empreendida pelo gestor. Requer também que essa secretária esclareça como ficará a situação deste estudante desistente em relação à sua vaga, sua permanência na escola, sua escolaridade, no ano letivo em curso e sua situação escolar. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja formulado voto de congratulações com a escola estadual doutor Luiz Pinto de Almeida pelo excelente resultado obtido no prêmio de gestão escolar 2020, a saber, segundo lugar no estado de Minas Gerais. Requerimento do deputado Betão, requer que seja encaminhada a secretaria de Estado da Educação ao pedido de providência, para que sejam revistas alteradas, modificadas, as orientações divulgadas no memorando circular 14 de 2020, de 6 de novembro, que estabelece critérios acerca da carga horária dos planos de estudos tutorados. A orientação proposta desconsidera as inúmeras dificuldades e realidades dos estudantes da rede estadual. Os estudantes são números nas tabelas de controle da secretária e não são reconhecidos como sujeitos de direitos, sequer são ouvidos ou efetivamente considerados ao serem tomadas decisões por parte dessa secretaria. São esses os requerimentos. Os requerimentos. Nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E na sequência Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto